Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que nos assistem e que Deus possa continuar a abençoar a sua vida poderosamente. Vamos ao tema de hoje. Bem, no tema de hoje a gente vai falar sobre maturidade. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem e, claro, comenta aqui para mim se você gostou, se precisa melhorar algo, porque o seu feedback é muito importante para mim. Vamos ao tema. Bem, maturidade é um tema em que não é muito conversado, não é muito debatido entre os familiares, entre os amigos, nas rodas de conversa. Mas ele é um assunto muito importante, porque quando nós não temos maturidade, a gente acaba perdendo oportunidades, a gente acaba tratando pessoas de forma errada, a gente acaba não sabendo pegar as oportunidades que aparecem para a gente e transformá-las em algo muito maior e melhor. Porque Deus, quando Ele manda oportunidade para a gente, Ele não fala explicitamente, ó, essa aqui é uma oportunidade, você tem que ter sabedoria e você tem que ter maturidade para alcançar. Não, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado para receber e lhe dar da melhor forma possível. E em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 ao 16, a palavra de Deus diz o seguinte, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ou seja, isso aqui era algo que Deus falava para a gente há muitos e muitos anos atrás, mas serve e acontece nos dias de hoje e você que está aí me assistindo pode responder. Isso não acontece na sua vida, isso não acontece na vida das pessoas que você conhece. As pessoas, elas deixam passar as oportunidades porque elas não sabem lidar com os dias maus. E eu vou começar a especificar um pouco mais sobre o que é a maturidade e como devemos aprender a ter maturidade em três pilares. Existe a maturidade física, a maturidade emocional e a maturidade espiritual. Por exemplo, quando nós éramos crianças, nós comíamos de tudo. Nós gostávamos de comer doce, comíamos besteira, comíamos vários pães, eu falo por mim pelo menos, comia mais de 4, 5 pães. Mas hoje, se eu comer 4, 5 pães pela noite, eu não consigo dormir. Porque o meu organismo, ele não trabalha da mesma forma que trabalhava quando eu era criança. E isso acontece porque a minha maturidade física mudou. Eu tenho um organismo diferente. Então, quando nós não temos maturidade física, a gente come aquilo que a gente quer. A gente come aquilo que a gente deseja, aquilo que é gostoso. E não aquilo que é necessário para que nós tenhamos saúde. Essa é a primeira maturidade. A maturidade emocional, e essa é uma das mais importantes, é quando nós não sabemos lidar com o não, ou nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós nos entristecemos com as pessoas, não sabendo que todos, até nós mesmos, vamos errar, vamos falhar. Então, nós não temos que colocar a nossa esperança, nós não temos que colocar a nossa confiança total nas pessoas. E o que nós vivemos diariamente são relacionamentos abusivos, são pessoas que não respeitam as outras, porque essas pessoas mentiram ou traíram elas, e simplesmente porque elas não têm uma brindagem emocional. pode não aparecer no seu mundo de fantasias, ou no meu mundo de fantasias, mas o que mais existe são pessoas ruins, são pessoas mágicas. Então, você tem que estar preparado para os dias maus e para as pessoas mágicas. Você tem que estar forte, você tem que ser forte e corajoso para enfrentar esses livros. E agora vamos falar sobre a terceira maturidade, que é a maturidade espiritual, que é quando você tem um nível de intimidade com Deus, em que você não corre mais para pessoas, você não vai correr para um amigo, para uma amiga, para um colega, para um namorado. Você vai correr para os braços de Deus, quando você passar por um momento difícil, quando você quiser algo que parece impossível para o mundo, mas não é impossível para Deus, você vai correr para Ele. E aí está o ponto fundamental. Hoje, a maioria das pessoas está firmando a sua fé, está firmando a sua confiança em homens, em mulheres, em carnos, em noções, mas não estão firmando a sua fé em Deus. E é por isso que muitas pessoas entram em colapso, entram em momentos de extrema tristeza e simplesmente desistem, param, se entregam. Porque uma maturidade está ligada com todas as três. Então, quando você simplesmente deixa de lado a maturidade espiritual, você vai enfraquecer a sua maturidade física e a sua maturidade emocional. E quando você não cuida da sua saúde, você vai enfraquecer a sua maturidade espiritual e emocional. Então, você tem que dominar essas três maturidades para ser uma pessoa completamente feliz, completamente forte e corajosa. E por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a entender que nós não somos mais meninos, que nós não somos mais crianças, e não fazemos só aquilo que a gente gosta, e sim aquilo que é necessário, a gente começa a aprender de fato o que é maturidade. Aprender de fato que existem dias que vai dar tudo errado, mas Deus continua te amando. Mas a sua fé tem que continuar firme, porque você só estará passando por um momento de dificuldade, um deserto do vale. Então, quando nós temos firmeza, essas três coisas, a maturidade física, a maturidade espiritual e a maturidade emocional, podem vir dificuldades, podem vir momentos difíceis em nossas vidas. Mas nós estaremos firmes e fortes na rocha, e não ficarmos numa areia em que se for uma tempestade, a sua casa cai. Você cai. Então, eu espero que essa mensagem que eu trouxe para vocês hoje, possa ajudar a você se conectar novamente com Deus. Se conectar novamente com as suas três maturidades. Porque existe uma passagem muito interessante também, que eu trouxe aqui para vocês, que está em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, que diz, Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Muitas vezes, você que está me assistindo aí, você pode se achar homem, você pode se achar uma mulher, mas você ainda tem a maturidade de um menino, você ainda tem a maturidade de um menino. Você não tem as três maturidades fortes. Você não é uma pessoa que reconhece que precisa melhorar. E o primeiro ponto para você ter maturidade, é você reconhecer que você precisa melhorar. Você precisa ser transformado. Você precisa de ajuda. E eu estou falando isso porque eu reconheci e procurei ajuda. E quando você reconhece, você está dando o primeiro passo para você mudar, para você tentar alcançar a maturidade. Então, eu espero que essa mensagem ajude vocês e que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço e tamo junto! Forte abraço e tamo junto!